Se nós podemos aprofundar o que é a hierarquia humana, porque usou-se esse termo outro dia. A humanidade da superfície é parte da hierarquia humana. E a hierarquia humana serve para transmitir ao reino animal aquela energia espiritual que o reino animal não pode receber diretamente. Então a hierarquia humana serve para transmitir o que o reino animal, o que o reino vegetal e o que o reino mineral não podem receber, do que está além da hierarquia humana. E chama-se hierarquia humana porque cada um de nós transmite o que pode, cada um de nós transmite o que recebe. Então os graus da hierarquia humana é segundo aquilo que cada um de nós recebe, que cada um assimila e transmite para os reinos abaixo de nós. Então todos nós deveríamos nos comportar como hierarquia humana. Temos a consciência de que tudo o que pensamos, tudo o que sentimos e tudo o que fazemos é transmitido como vibração, como energia para os animais, para os vegetais e para os minerais. Está claro que a hierarquia humana, e aí então existe uma hierarquia. Pode haver outras compreensões a respeito disso. Sem a orientação da hierarquia espiritual do planeta, sem a orientação desses seres ou dessas consciências que já ultrapassaram o estágio humano e que estão num estágio supra-humano, ou que estão em estágios ainda mais elevados. Sem a orientação dessa hierarquia espiritual, vai ser bem complicado para nós atravessarmos as provas que virão. As provas que virão para nós são novas. São novas. Porque há muitos milhões de anos que não se repetem certas provas que aconteceram em continentes que desapareceram. Praticamente o que está chegando para nós é inédito. Nós não temos a experiência de como estarmos durante a transformação da Terra. Porque a Terra nunca passou por essa transformação antes. Isso é uma transformação única. Que diz respeito a uma certa evolução da Terra que deve começar a assimilar a influência, a energia, os impulsos de certas áreas do universo que ainda não podem influir muito diretamente sobre ela. De forma que a transformação da Terra vai ser uma coisa única e pela qual nós nunca passamos. Nós nunca tivemos essa experiência. Nem na Lemúria, quem viveu lá. Nem na Atlântida, quem viveu lá. Nunca tivemos a experiência que estamos tendo agora. Porque o planeta está em uma experiência única também, ele, na sua evolução. Então, as provas que virão são provas das quais nós necessitamos da orientação. Então, necessitamos da ajuda dessa hierarquia espiritual. E isso é tão importante, isso é tão verdadeiro, que a hierarquia espiritual está instruindo, está treinando, está se comunicando, está ensinando as mônadas humanas. Nos planos monádicos, ou no plano das almas. Nós estamos sendo ensinados, estamos sendo instruídos de uma forma como nunca estivemos. No passado, dava-se certas instruções para mônadas ou para almas que eram mais evoluídas. Hoje, essas instruções estão sendo dadas para mônadas e para almas que, nas épocas passadas, não teriam essa instrução ainda. Teriam experiências aqui, iriam aprender através da experiência. E hoje, essas mônadas e essas almas estão aprendendo, no seu nível da hierarquia espiritual, de forma que elas possam encurtar o seu período experimental. Percebem isso? Mesmo que nós não sejamos totalmente preparados, que nós não estejamos totalmente conscientes de certas coisas, nós podemos estar sendo instruídos. Porque tudo se intensificou. E também porque nós teríamos que entrar num outro conceito de tempo. Dentro do tempo cronológico, nós não estamos preparados. Mas no tempo real, não sabemos como estamos. Porque não temos consciência da nossa essência, que pode estar vivendo no tempo real. Então, hoje, todos nós que estamos empenhados no caminho evolutivo, estamos sendo instruídos, estamos sendo preparados. De forma especial. No plano físico, aqui no plano externo, muitos grupos podem estar sendo preparados até conscientemente. Mesmo sem estar à altura do preparo que estão tendo. E isso não é nenhum desdouro. Isto é uma dádiva divina. Isto é o amor cósmico que está fazendo. Nós pensamos que não temos certas capacidades, inclusive de captação. Mas mesmo assim, num certo nível, num certo sentido, estamos sendo preparados. Como se tivéssemos. Então, nós temos que estar um pouco mais atentos na vida. Temos que treinar um pouco a tensão. Treinar um pouco alinhamento. Mesmo que custe, porque os nossos corpos não estão educados para isso. Os nossos corpos não estão treinados a viver de uma forma alinhada. Não estamos treinados. Mas mesmo não estando treinados, mesmo não estando alinhados o suficiente, podemos estar sendo trabalhados. Então, não nos menosprezemos. Assim como estamos, nos consideremos sendo trabalhados. Então, estejamos atentos. Estejamos atentos para não perder esta oportunidade. Que as nossas células nunca tiveram. Em nenhuma outra idade da Terra. Precisaríamos, então, primeiro, conscientizar isto. Conscientizar. Porque nenhum de nós está sendo informado destas coisas, se não tivesse alguma coisa a ver com isto. A energia não se desperdiça. Se nós não tivéssemos algo a ver com isso, embora alguns possam pensar que não tem, se nós não tivéssemos algo a ver com isto, aqui se estava falando de outras coisas. De coisas um pouco mais preparatórias. Estaríamos aqui nos trabalhando de outras formas. Com música. Com tantas coisas que podíamos estar trabalhando. Mas se estamos tomando conhecimento de certas coisas, É porque a vida divina ou o divino nos está olhando de uma forma especial. Não que nós sejamos especiais. Está nos olhando de forma especial. E isto deve ter a ver com este ajuste dos tempos em nós. Porque para nós, dentro do tempo planetário, dentro do tempo terrestre, não devíamos nem estar ouvindo certas coisas. Mas se estamos nos preparando para um outro tempo, se estamos sendo preparados para entrar naquilo que se chama de tempo real, onde o tempo não passa, Então, tudo é possível. Tudo é possível. Nós precisamos afinar um pouco as nossas antenas. E para afinar as nossas antenas, precisamos ter uma certa atitude diante de nós, como eventuais antenas, para estarmos em contato com certas realidades, com certas coisas. A nossa capacidade de captar, seja o que for, o que cada um tiver que captar, a nossa capacidade de captar depende da firmeza da nossa mente na luz, no positivo, na luz da alma, na luz do ser interior, da nossa capacidade de termos a nossa mente focalizando a luz, focalizando o nosso nível mais interno. a medida que o nosso trabalho vai mudando de foco gradualmente, lentamente, isto é, não ficarmos só olhando para fora, só vendo aparências, só vendo aparências, interpretando coisas racionalmente. temos que ajustar um pouco este foco e buscarmos mais internamente, olharmos mais para dentro, buscarmos olhar através das pessoas, não estarmos não estarmos detidos exclusivamente naquilo que é óbvio, naquilo que é concreto, naquilo que é explicável, naquilo que é lógico. Então, nós podemos estar, de repente, diante de uma situação de captação e a nossa mente que não conhece aquilo, que nunca esteve diante daquilo, que não sabe sentir a vibração daquilo, duvida, duvida que nós estejamos diante de uma real comunicação, de um real contato. Então, precisa ter cuidado com isto. Precisa ter cuidado com isto e estar aberto para viver qualquer situação. Mesmo aquelas situações que nós julgamos no nosso conhecimento intelectual, que não estamos aptos a viver. Precisa cuidado com isso hoje em dia. Agora, nós vamos recebendo estas impressões, vamos nos comunicando com estas linhas de luz, vamos entrando em contato com estas realidades de outros níveis, de outros planos e, eventualmente, até com uma hierarquia ou com alguma projeção desta hierarquia. Porque a hierarquia espiritual tem muitas projeções aqui. Se projetam aqui de várias maneiras, de várias formas. E nós podemos estar, de repente, em contato com uma destas projeções. O principal hoje é nós estarmos focalizando este mundo interior. Focalizando esta vida interna. Focalizando esta consciência interna. Por mais que o karma material, por mais que a nossa vida humana nos leve para fora, por mais que a nossa situação vivencial terrestre nos puxe para fora, vocês sabem o que é isso, né? Porque todos vocês são puxados para fora o tempo todo. Nós todos. Tudo. Os sentidos são todos virados para fora. Então, nós estamos sempre ocupados com o que se passa aqui fora. E nós temos que aprender a desempenhar esta tarefa exterior, externa, mas sem esquecer da outra. Sem esquecer de uma atitude interna nossa voltada para o nosso interior. Nós podemos estar desempenhando qualquer tarefa externa, mas num certo nível nosso, uma certa proporção da nossa consciência, nós temos que estar voltados para dentro. Temos que estar buscando lá dentro tudo. A energia, as soluções, as vibrações, tudo. Buscar lá dentro. Com isso, se nós estamos empenhados nisso, mesmo que não estejamos conseguindo realizar como desejávamos, não é? Porque ninguém vai se voltar para dentro de repente e vai ficar lá mais do que segundos. Volta para fora de novo. Mas precisa treinar. Precisa ter esta meta. Mesmo que não esteja conseguindo por enquanto, precisa manter esta meta. Precisa ter isto como tarefa de hoje. Precisa ter isto como tarefa da vida. Se nós temos esta consciência, se nós temos esta consciência, a nossa capacidade de perceber essas impressões, esta guiança que vem do alto, vai aumentando. Isto vai aumentando. E nós mesmos vamos ficar surpresos. Como é que isto pode aumentar? Apesar da nossa situação. De em vida nenhuma ter se preocupado com isso. Mas isto é uma coisa de agora. Isto é uma graça. Isto é uma graça. Isto é uma situação muito típica desta época atual. E nós, se estamos nesta busca e nesta posição, vamos percebendo coisas. E vamos vendo que por não estarmos treinados a estes contatos, podemos duvidar se isto é real, se é fantasia, se isto vem como fruto do nosso emocional ou se isto vem como desejo da nossa mente e que nos ilude que isto está acontecendo. E nesta etapa, é muito comum nós interpretarmos esta realidade do contato de diferentes maneiras. E de termos até dúvida. E temos até dúvida. E de repente, nós podemos estar em um contato nítido e duvidarmos que aquilo é verdadeiro. Então precisa muita fé de que as coisas irão acontecendo acompanhadas. Acompanhadas por consciências, por seres que estão acompanhando a humanidade. que estão instruindo as mônadas, que estão instruindo as almas. E que por encontrarem uma possibilidade de instruir os veículos, de instruir os corpos, de instruir os egos, as personalidades, tendo esta oportunidade, instruem também. Instruem também este nível. Porque este nível consciente, se começa a receber instrução, ele pode, por exemplo, colaborar na purificação, na transformação, até das suas células, até das células que eles estão usando. E células não são só estas do corpo físico. O corpo astral também tem células astrais e o corpo mental tem células mentais. Então, nós podemos estar se instruídos no nível consciente, podemos estar eventualmente até servindo as nossas células. servindo este material que, nestas circunstâncias, está sob a nossa consciência. Material que, muitas vezes, vai ser devolvido para o reservatório geral dos átomos. Porque nós não vamos levar nenhum corpo físico. Quando desencarnarmos, o corpo físico fica aqui. E depois, quando sairmos do corpo astral, o corpo astral também vai para o reservatório astral. E se chegarmos a sair do corpo mental, que também é matéria mental, aquelas células vão para o reservatório geral mental. E vão levar outras experiências lá para estes reservatórios. Então, estar encarnado é um serviço. Nós estamos encarnados para fazer experiências, estamos encarnados para evoluir, para fazer uma evolução que só encarnados poderemos experimentar. E assim por diante. Mas estamos encarnados também para transformar a matéria. E a mente que não é muito doada a esta transformação, a mente que tem muitas reservas, quando está diante da necessidade da necessidade de se doar, a mente tem muitas reservas. A mente começa a nos dizer, por exemplo, que isto não é conosco, nós não estamos à altura, nós estamos muito atrasados, para estarmos nesse... Olha, cuidado com a mente. Cuidado com a mente. Ou então a mente pode dizer ao contrário, que você é um grande iniciado, que você é um gênio, que você é um santo. Entendeu? A mente está de um extremo ao outro com todas as suas possibilidades, com todas as suas gradações. Enfim, a mente é uma coisa para nós usarmos aqui, mas com a consciência está lá em cima, procurar está lá em cima. Que é para poder usar a mente e não ser usado pela mente. Vocês depois reflitam um pouco sobre isso. A diferença entre vocês usarem a mente e vocês serem usados pela mente. Reflita um pouco sobre isso. Vocês vão ter muita luz. Quando nós somos tocados por essa graça de compreender alguma coisa, de repente, nós podemos interpretar aquilo de muitas maneiras. Segundo a energia da nossa mente, segundo a experiência anterior da nossa mente, segundo os contatos telepáticos que a nossa mente faz. Aqui tem uma série de circunstâncias que nos levam a interpretar de uma maneira ou de outra entre as coisas. Nós interpretamos de muitas formas. E à medida que esses contatos vão se dando, a possibilidade de interpretá-los vai aumentando. Então, nós precisamos de luz. Precisamos realmente de estar habituados a pedir luz dentro. A pedir que de dentro venha, por exemplo, a explicação de algo que esteja acontecendo conosco. Eu posso, por exemplo, de repente, sem eu esperar, ter um sonho instrutivo. E a minha mente, depois que eu desperto, a minha mente vai interpretar aquele sonho de muitas maneiras. Pode interpretar aquilo de muitas maneiras. E se eu for contar o sonho para um outro que também é mental, ele vai dar uma outra explicação da qual eu não me lembrei. Então, principalmente quem é mental, esta humanidade é mental, humanidade em geral é mental. Diga, em teoria, é mental. E como plano evolutivo já devia ser mental. Então, como seres mentais, nós temos que estar sempre com esta mente voltada para o nosso interior e pedindo luz. Porque esta mente, hoje, está diante de experiências que ela nunca teve. E nós, então, bem conscientemente, teríamos que treinar nesses momentos o desapego pelos fatos externos, o desapego pela nossa compreensão. Teríamos que treinar o desapego em todos os sentidos. Porque se nós estamos treinando o desapego, vamos ficar muito mais liberados para estarmos um pouco mais próximos do real, por exemplo, sem criticarmos o nosso processo, sem duvidarmos, sem fantasiarmos, sem ficar criando coisas que não existem. enfim, nós teríamos que ter aí um nível de tranquilidade, um nível de harmonia, de equilíbrio, mesmo diante de nós mesmos. Porque nós estamos vivendo um processo que não é nosso. Nós estamos vivendo um processo da humanidade. A humanidade está nesse processo. Então, nós estamos vivendo um processo da humanidade. teríamos que viver esse processo da forma mais simples possível para deixar o processo acontecer. Tanto os fatos externos quanto os fatos internos para nós podem ser completamente novos. e nós teríamos que estar muito doados. Muito doados ao desapego. Está procurando mesmo o desapego. Que é para nada de supérfluo, nada de ilusório estar chegando muito perto de nós. Porque nós basicamente já vivemos uma ilusão. Isso é chamada ilusão mundial. esta nossa vida. Isto é considerado a ilusão mundial. Então, nós vivemos na ilusão mundial. E se nós, dentro da ilusão mundial, não tivermos como prioridade perfurar esta ilusão e nessa perfuração a mente crítica, vocês podem imaginar o que ela pode fazer. Assim como vocês podem imaginar o que o emocional pode começar a desenvolver nesse perfurar a ilusão. Pode surgir em nós um trabalho bem consciente. Surgir em nós um trabalho bem consciente porque nós observamos que o primeiro corpo nosso, o primeiro movimento nosso é astral emocional. Porque nós saímos recentemente da Atlântida, não é? Muito recente a nossa experiência da Atlântida. De forma que o nosso corpo astral emocional em princípio está muito vivo. E nós vamos percebendo que por mais que a gente queira se interiorizar, nós sentimos nesse nível emocional astral uma certa tendência para distorção. Porque o astral emocional se comove, o astral emocional tem seus movimentos e nós estamos com este corpo bastante desenvolvido, não foi na Atlântida isso que nós desenvolvemos, de forma que ele está muito, às vezes, muito mais instalado do que o mental. Então, a sensibilidade emocional, vocês queiram ou não queiram, ela é mais forte do que a receptividade mental diante destas coisas. E nós temos que estar preparados para isso e quando o emocional começar a dizer o que ele tem que dizer, você perfura mais, você vai, não briga com ele não, que ele é assim mesmo, não briga com ele não, mas você vai subindo. Se isto prossegue ordenadamente a uma certa altura, o corpo mental começa a aumentar a sua potência. Então, quando a coisa começa, quando começam essas impressões a chegar, quando começam esses trabalhos a acontecer, é o emocional que entra na frente, como já vimos. E aí precisa cuidado, precisa continuar essa perfuração, continuar essa busca interior e, de repente, quando você menos espera, quando o ego humano já perdeu a esperança de ter este emocional seguro, quando vai perder a esperança, se é que ainda tem esperança para perder, aí o corpo mental começa a aumentar a sua potência, aí que o corpo mental começa a despertar e a controlar a situação dominando os movimentos emocionais. Isto é um processo, é um processo dos nossos materiais, somos culpados disso. Quem criou esses materiais foi a natureza universal, este é o processo dela. agora, quando esta parte mental ou este corpo mental começa a emergir e a controlar o emocional, você sente, você percebe, porque aí você já começa a ver este processo de forma mais organizada, você começa a poder acompanhar a sua observação, isto quer dizer que o corpo mental já está evoluindo, que o corpo mental já está começando a controlar a situação. E aí, nós temos de novo aquela dúvida que tivemos lá no corpo astral. Lá, um nível da mente diz, você não vai conseguir não, isto aqui é muito complicado para você, você tem defeitos mentais, doenças mentais, a sua avó era louca, pode ser até que fosse, isso não é nada demais, isso não é nada demais, na terra isso não é nada demais. Aí, neste ponto que para a mente parece que a coisa não vai dar certo, se não perder a esperança, se não soltar a fé, porque a fé já tinha começado a vir, vai crescendo, já tinha começado a vir, aí, se isto começa, e se você nesta prova de fé se confirma, porque vem provas de fé, muito concretas, vem provas de fé, de todo jeito, não vamos descrevê-las aqui, porque vocês, cada um tem as suas provas de fé e sabe o que são, e quando resolverem essas vão ter outras, provas de fé vai ter sempre, e se estas provas de fé, se estas provas de confiança no processo, se estas provas de fé naquilo que nos trouxe até aqui, naquilo que nos trouxe a este processo, tem que ter fé naquilo, por mais que a situação seja duvidosa, seja insegura, não tem por que perder a fé naquilo que nos trouxe até esta crise, e aí, se nós, diante desta fé, diante desta clareza, não recuamos, nos confirmamos, aí a alma começa a entrar no processo bem claramente, aqui muda completamente a nossa vida, aqui, não tem mais por que ficar na dúvida quando o emocional se manifesta, não tem mais por que duvidar quando a mente fica argumentando o que não é evolutivo, aqui, quando a alma começa a se expressar, quando a alma começa a entrar neste processo, aí, quando ela começa a entrar neste processo, e muitas almas já estão neste processo, muitas almas já estão presentes nessa situação, aí, quando a alma começa a emergir, quando ela começa a entrar, porque até aqui nós ficamos com o nosso inteleto humano, ficamos com o nosso emocional mais ou menos educado, ficamos com os nossos sentimentos, ficamos com os nossos pensamentos, nosso raciocínio, com a nossa mente, com tudo isso, e com tudo isso, nós vamos ficando numa espécie de torvelinho de coisas, mas se você se mantém, se você se confirma, seja qual for a prova, se você se confirma, aí esta alma começa a emergir, e à medida que ela vai surgindo, que ela vai participando, ela tem uma radiação que não é material, ela tem uma radiação que vai permeando tudo isso que até agora te deu trabalho, então a alma vai permeando seu corpo mental com uma certa radiação, vai permeando seu corpo astral com uma certa radiação, e a radiação dela pode até chegar ao etérico físico, a alma vai permeando tudo isso, quando a alma começa a permear tudo isso, começa a introduzir a sua energia nesses corpos que até agora te deram tanto trabalho, quando ela começa a fazer isto, a atitude do corpo astral muda, muda, porque já está mais ou menos cuidado por ela, já está mais ou menos curado por ela, curado não digo, mas tratado por ela, começa a mudar de atitude, e o mental também começa a mudar de atitude, e aí esses corpos começam a colaborar, começam a colaborar, e você vai conseguindo ter um registro mental melhor, aí a sua mente não está como no começo, que nem sabe o que vê, nem sabe do que se trata, mas está recebendo, aqui o registro mental se transforma, o registro mental se transforma, e isso faz com que o cérebro físico receba o que vem da mente de outra maneira, aí começa a mudar o cérebro físico, e começa a vir uma capacidade de interpretação daquilo que está acontecendo, e nós nos sentimos interpretando o que está acontecendo, nos sentimos entendendo o que está acontecendo, mas precisaria que nós tivéssemos um amor por esse processo, precisaria que nós tivéssemos uma devoção especial por tudo isto que está acima de nós, não? Que nós chamamos de hierarquia espiritual, tem uma devoção por isto? Note, eles não pedem devoção, não exigem devoção, e nem sugerem que você tenha devoção por eles, longe disso, eles te deixam livre de você ser o que você quiser, mas esta devoção nós sabemos que é boa, que é necessária, a devoção, energia da devoção que não é nada de sentimentalismo, energia da devoção é esta decisão de ser como eles, isto é que nós chamamos de devoção, é esta capacidade, esta decisão de ser como eles, então, existem sim devotos de Pio, Padre Pio, existem sim devotos de Madre Teresa de Calcutá, existem devotos de Itaicon, existem devotos, e o que são estes devotos? São estes que estão emocionados? Não, devotos, não é? São aqueles que decidiram ser como eles, e eles se deram a conhecer, e eles entraram na nossa consciência, exatamente para serem uma referência, não para exigir nada de nós, eles são uma referência, e se nós decidimos ser como eles, isto chama-se devoção, então a devoção é o instrumento fundamental, então a devoção é básica, e aqueles que não tem o raio devocional na mente, por exemplo, tem que ter uma explicação do que é devoção, pensa que devoção é isto que está aí nas novelas, novelas religiosas, então nós temos que assumir esta devoção, temos que assumir esta decisão de ser como eles, porque é aí que a energia vai ficar intensa, vai ficar concentrada, e vai ajudar na elevação disto tudo, isto não vai pelo raciocínio, isto não vai por nenhum outro caminho que não seja da devoção, claro que se nós tomamos consciência do nosso raio, se nós tomamos consciência da nossa qualidade, digamos assim, não, que cada um tem uma qualidade, a nossa qualidade é devocional, então precisamos assumir isto, ver claro, e pedir esta luz interna, para colocar todo o nosso mecanismo disponível para esta energia, então não receber influências negativas que te coloque em um nível muito racional, porque não é bem a energia com a qual se lida, então precisa que nós nos confirmemos no nosso propósito, confirmemos o nosso caminho, e tomemos a decisão de ser como aqueles que já estão libertos de ser como aquilo que está no mais alto, nós temos que decidirmos ser assim como eles, mesmo que não saibamos bem como é, na devoção basta você querer ser como eles, pronto, basta isso, e aí todas essas coisas vão ficando mais próximas, essas coisas vão descendo mais, vão encarnando mais, vão surgindo aqui, vão começando a se fazer perceptíveis de alguma forma, dependendo do que cada um desenvolveu para perceber estas coisas, e tem gente que não percebe nada do ponto de vista dos sentidos, e nem precisa, basta que você tenha internamente percebido alguma coisa, algum ponto, se encontrou internamente um ponto, diz assim, aquilo ali, que eu não sei o que é, então não negar a sua própria natureza espiritual. nem eu não sei o que é, Obrigado.